Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre a uniformização da jurisprudência dos tribunais regionais do trabalho. Atualmente, o grande volume de processos judiciais e a busca pela celeridade, ou seja, para a resolução mais rápida dos conflitos trabalhistas, tem sido um grande desafio. Unificar as decisões sobre um mesmo assunto pode ajudar a tornar mais rápida a Justiça do Trabalho. E é isso que estabelece a uniformização da jurisprudência. A Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará promoveu uma palestra sobre esse tema com o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Luiz Felipe Vieira de Melo Filho. E é ele que está aqui como nosso convidado para falar mais sobre o assunto. Seja bem-vindo. Muito obrigado. O prazer é todo meu. Então, vamos agora acompanhar como foi a palestra. Atualmente, em razão de diferentes posicionamentos nos tribunais brasileiros a respeito do mesmo fato, muitas vezes as decisões judiciais causam na sociedade uma certa insegurança jurídica. Daí a importância de se debater a uniformização da jurisprudência. A uniformização da jurisprudência, no caso da jurisprudência trabalhista, deve ser feita pela Corte Superior, que é o Tribunal Superior do Trabalho, que vai dar todas as orientações para que os juízes inferiores, os tribunais regionais e os juízes do trabalho possam decidir de conformidade com a Corte Maior, com isso estabelecendo uma celeridade na solução dos processos, que hoje uma análise é o que se busca muito no Brasil, é essa celeridade da justiça. É fundamental para aquilo que é mais importante para a população, que é a segurança jurídica. A uniformização da jurisprudência diz qual é o entendimento do tribunal sobre determinado assunto. pacificado esse entendimento, a população, o jurisdicionado tem consciência daquele direito e aí sim ele pode postular esse direito. O processo deixa de ser uma loteria e passa a ser uma certeza. Em 1998, a Lei 9.756 tornou obrigatória a uniformização da jurisprudência nos tribunais regionais do trabalho. Em julho do ano passado, a medida ganhou mais relevância com a Lei 13.015, que estabeleceu meios para exigir o cumprimento desta obrigatoriedade. A nova lei prevê que o Tribunal Superior do Trabalho determinará o retorno do processo à origem, a fim de que se proceda à uniformização da jurisprudência, sempre que for constatada a existência de decisões atuais e conflitantes no âmbito de um mesmo tribunal. Bom, ministro, eu queria que o senhor começasse esclarecendo para a gente o que é essa uniformização da jurisprudência. Eu queria fazer uma introdução rápida para que isso fique mais inteligível para o cidadão. O Brasil hoje tem 100 milhões de ações judiciais e tramitação nos tribunais regionais, nos tribunais de justiça e nos tribunais regionais federais. Isso significa que há uma ação para cada dois brasileiros. E o modelo de código que foi concebido para enfrentar esse tipo de demanda judicial não é mais adequado ao seu tempo. Daí nós tivemos uma mudança e em 18 de março nós teremos um novo código de processo. E esse código de processo, juntamente com a Lei 13.015, de 2014, ele trouxe um novo sistema. Na verdade, nós estamos aqui vivendo hoje uma imbricação de sistemas jurídicos. Talvez seja difícil de compreender, mas o modelo que se pratica nos Estados Unidos, na Inglaterra, parte dele foi trazido para o direito brasileiro. Nós não estamos mais tendo em vista um direito continental, como era o direito que se preocupava com cada caso concreto. Porque hoje nós temos demandas de massa, nós temos demandas repetitivas. E se instaurou uma insegurança jurídica enorme na solução desses casos, além do que houve uma mudança paradigmática com a Constituição, nas normas. Hoje nós temos princípios, temos normas que se distanciaram do texto da lei e temos técnicas de legislação que são abertas. Não é mais aquela antiga lei que todo mundo está acostumado a ver no seu dia a dia, que ela tinha um comando e uma sanção específica. Hoje essas normas são abertas. E por isso elas passam a exigir do juiz um trabalho de interpretação muito grande. Mas, sendo bem objetivo, o que gerou no momento dessa interpretação? Porque hoje o juiz cria a norma para o caso concreto. Gerou uma série de jurisprudências conflitantes. Então hoje, na realidade, agora vindo para a nossa seara, não se sabe nos níveis federais dos tribunais, nós somos 24, qual é a norma aplicável para determinada situação jurídica. Então, o empregador não sabe o que fazer, não sabe o que pagar, e o empregado não sabe quais são os seus direitos. Porque se houver discrepância nas decisões dos tribunais, sobretudo regionais, que constroem o direito próximo ao local onde ocorrem as lesões, os eventos, dificilmente um tribunal superior, que dê um tribunal de natureza extraordinária, terá condições de fazer uma uniformização. Por isso, houve uma guinada legislativa, e hoje os tribunais regionais têm função de uniformização da jurisprudência. Traduzido em miúdos, o tribunal, por todos os seus membros, aqui no caso 14 desembargadores, ao fim e ao cabo, depois de debates, eles terão que ter uma interpretação para cada situação jurídica. Para gerar ao judicionado um sentimento de previsibilidade, de igualdade e de unidade do direito. Porque senão, nós vamos alimentando um ciclo inacabável, infinito, um buraco sem fundo, porque o empregado diz assim, olha, eu vou pleitear tal direito porque tem juízes que concedem, tem turmas do tribunal que concedem, e o outro vai falar assim, mas tem outras que não dão. Eu falo, mas tem uma que dá, então eu vou tentar porque eu posso ganhar com isso. E isso vai gerando o lado contrário para o empregador. Eu falo, eu tenho que pagar essa parcela ou eu não tenho que pagar? E aí ele diz, olha, mas tem uma parte da jurisprudência que diz que sim, tem uma parte da jurisprudência que diz que não. Então a justiça acaba perdendo o que é essencial no seu contexto. Como órgão do Estado, ela simplesmente tem que cumprir a sua tarefa constitucional, que é pacificar os conflitos, gerar segurança para a sociedade, gerar estabilidade para a sociedade. E no nosso caso isso tem uma importância maior, porque nós estamos atrelados ao desenvolvimento econômico e social do país, tanto a valorização do trabalho econômico como a livre iniciativa no seu desenvolvimento. Agora você trabalhar com uma insegurança de tal jaez, você não sabe nem qual é a previsibilidade econômica que você pode ter dentro da sua empresa, porque de repente pode surgir um passivo que você não faça ideia, nem imaginasse que aquilo pudesse acontecer, e obviamente com as suas previsões você vai chegar à ruína, vamos ter aí uma exceção de ruína. Então a lei veio determinar isso, veio então fazer essa, propor essa unificação e fazer com que realmente as decisões se encaixem, se tornem únicas para cada caso? Isso, a lei agora obriga. Ela não só determina, ela obriga. Então as turmas do tribunal, os juízes podem decidir. Num dado momento, as turmas do tribunal analisarão as sentenças de primeiro grau, para ser bem didático. E mesmo que haja divergência entre elas, para recorrer ao tribunal, para unificar o direito, elas terão que ser obrigatoriamente uniformizadas aqui. Os desembagadores terão que se reunir, havendo divergência, e pacificar a jurisprudência no âmbito do Tribunal Regional Federal, que faz jus à existência de um tribunal regional numa unidade federativa da União, que é o Estado, no caso, o Estado do Ceará. Então é obrigatório. Não há como se dizer, não vou fazer, não vou aplicar. A lei exige, é norma expressa. Então o tribunal terá que fazer, como todos os tribunais do país estão fazendo, como nós no Tribunal Superior fazemos. Só que a nossa judição, hoje há uma inversão. Nós vamos dar a unidade. Porque nossa competência judicional é para unificar a jurisprudência entre os tribunais regionais, se houver divergência ainda. Se não houver divergência entre eles, nós não temos que fazer nada, porque a questão está pacificada. E isso gera celeridade, gera rapidez, gera a solução dos problemas. Agora, se houver, nós vamos trabalhar com as decisões dos tribunais. Hoje em dia, nós não temos nem como exercer nossa função no TST, porque não há jurisprudência estratificada dentro dos tribunais. Há divergência dentro dos tribunais. E nós não temos por função corrigir a divergência interna. Então, na verdade, a nossa atuação passa a alimentar um sistema de insegurança, porque não há como juridicamente pacificar aquilo. Agora, com esse novo sistema da Lei nº 13.015, como o tribunal é obrigado a uniformizar, eu tenho dito o seguinte, muda a concepção. Não é um tribunal que é composto de 14 juízes. São 14 juízes que são um só, materializam um só tribunal. E aí, a jurisprudência passa a ser uma. O que gera, na realidade? Quando a matéria estiver pacificada, o juiz de primeiro grau já sabe, olha, esse tema que você está postulando, você tem ou não tem direito. O empregador já vai saber de antemão. Eu tenho que pagar ou não tenho que pagar. Então, eu não tenho que ter barganha sobre aquilo que não é juridicamente possível ou é juridicamente possível. Eu vou discutir outras coisas. E eu não alimento um conflito negativo, que é aquele círculo vicioso. Porque se eu tenho a divergência hoje, o advogado vai dizer assim, bom, mas eu não vou fazer acordo porque tem jurisprudência contrária. Outro diz também, eu não quero porque eu também tenho jurisprudência favorável. Aí, o processo vai ao tribunal e fala, bom, mas pode cair nessa turma, eu vou ganhar. Cair nessa turma, eu não vou ganhar. Isso não é a função da justiça, não é uma loteria. A justiça precisa trazer segurança. Ela precisa trazer a uniformidade de seus entendimentos. Mas é uma revolução no judiciário. Nós estamos vivendo, literalmente, um momento de revolução, de transição de sistemas. Por isso que eu disse que há uma imbricação de dois sistemas hoje. E é o sistema dos precedentes, que vai servir de pacificação. Não é o resultado do julgamento, mas é o resultado com uma holding, que é exatamente o resumo das circunstâncias de fato que levaram àquele enquadramento jurídico. Para possibilitar que o juiz de primeiro grau, ou outro juiz do tribunal, olhando as circunstâncias do caso, fala, este é igual, o resultado é igual. Porque a Constituição fala, em seu princípio, um dos princípios basilares, o princípio da isonomia. Isonomia não é só de tratamento dentro do processo, com a igualdade de forças, de contraditório. Não é só de acesso ao juízo de forma isonômica para todos os cidadãos, mas também do resultado do processo. Eu não posso trabalhar em uma empresa, você trabalhar na mesma empresa que eu, nós dois ingressamos na justiça, com o mesmo advogado, seu resultado é um, o meu é outro, com a mesma questão jurídica. Eu não consigo, não tenho explicação jurídica para isso. Então, essa é a nossa função principal hoje. Bom, a gente vai fazer uma pausa e em instantes voltamos com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho, hoje com o tema Uniformização da Jurisprudência. Bom, quais os meios a Lei nº 13.015 determina para o cumprimento dessa uniformização? Hoje, a lei estabelece três procedimentos no âmbito do Tribunal Regional. É a uniformização de jurisprudência pelo Tribunal Regional, que será substituída por uma salada de letras, chamada IRDR, significa Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. e também um incidente chamado de Assunção de Competência. Rapidamente, qual é a diferença entre eles? O IRDR é quando o tribunal ou o juiz verificar uma multiplicidade de ações idênticas, ele pode oficiar o tribunal ou o tribunal escolher um processo, um caso líder, e mediante uma instauração de um procedimento incidental, ele buscar todas as informações a respeito dessa questão e decide. Quando decidir, ela vincula todos os juízes a partir de então, no mesmo caso. E a Assunção de Competência é aquela que não depende de um número repetitivo, mas se for uma questão muito grave, que depende de uma intervenção mais rápida do tribunal, ele escolhe um processo líder e leva a julgamento e ela vincula todos os demais a partir daí. E tem aquele que é antes de ir para o TST, que é a uniformização independente dessas duas hipóteses, ou seja, há divergência no tribunal por qualquer fundamento e foi interposto o recurso para o TST. O tribunal tem que uniformizar se houver divergência interna, só depois de uniformizado é que o recurso será encaminhado para o TST. Se ele uniformizar e a tese do recurso for na mesma da uniformização, ele perdeu o objeto e o recurso nem vai mais. Se, caso contrário, persistir, aí sim passa pela admissibilidade e nós vamos apreciar. Tudo isso para dar uma unidade sistêmica à lei. De que forma a população vai ser beneficiada a partir dessa unificação? O que a gente pode destacar? Olha, eu acho que aí é o ponto essencial da lei. Ela tem como escopo trazer segurança e trazer previsibilidade das decisões para o judicionado, ou seja, para o cidadão, ele vai saber o que a justiça entende a respeito dos seus problemas jurídicos. De antemão, à medida que os casos forem sendo julgados, já vai se saber qual é o entendimento do tribunal. Com isso, eu já evito uma litigiosidade prévia. Ou seja, o advogado já vai dizer, olha, não entra porque você vai perder. Ou então a empresa fala, vamos pagar porque isso está pacificado. E é isso que eles buscam. Ninguém quer ganhar no sentido da palavra, no sentido geral da expressão. As pessoas querem os seus direitos. Se os direitos já estão estratificados por decisões judiciais, simplesmente eu vou saber como pautar a minha vida. Eu não posso ter o judiciário pautando a minha vida, mas eu posso ter o judiciário como um instrumento para corrigir injustiças. E se essas injustiças já foram determinadas em julgamentos ou corrigidas, está tudo resolvido. Nós não podemos ter uma sociedade que ande, fique andando à mercê do poder judiciário. Nós temos que ter um grau de civilizado. Nós devemos cumprir os contratos que assinamos, as leis do país na execução dos contratos. Mas não é tão simples que para eu cumprir as leis do país na execução do contrato, eu tenho que saber quais são. Se eu não sei, e é este mundo que nós estamos vivendo, eu não tenho como sequer exercer a minha boa fé no cumprimento de um contrato, porque eu não sei qual o entendimento prevalece. E óbvio que você vai a dois extremos. Se o empregado acha que tem uma chance, ele entra. Se o empregador acha que tem uma chance de não pagar, ele não paga. Então o sistema é disfuncional, é vicioso. O que nós estamos querendo é inverter essa regra. É fazer com que eu saiba quais são os meus direitos e eu saiba o que eu tenho que pagar. E ambos, espontaneamente, de boa fé, cumpram cada um a sua parte no contrato. E o judiciário seja utilizado realmente quando houver um conflito que não foi ainda solvido e que nós possamos debruçar sobre esses novos conflitos com mais segurança, com mais tranquilidade e não julgando uma multiplicidade de ações. No Tribunal Superior de Trabalho, nós recebemos em 2014, no Tribunal Superior. Aqui na Justiça, na instância ordinária, foram 2 milhões de processos. No Tribunal Superior, 294 mil processos. Cada ministro recebe mensalmente 1.300, 1.500, 1.700 processos por mês. Agora, qual o motivo de tanto recurso? É exatamente a existência dessa discrepância entre as decisões. Aí todos depositam a esperança no Tribunal Superior e todos recorrem para o Tribunal Superior. Perdi? Recorro, porque lá eu vou ter chance de ganhar em algum momento. Então, é aquela coisa. Uma etapa do círculo vicioso alimentando a outra. Isso não tem fim. E para nós, passa a ser quase impossível você uniformizar, tendo um acervo de 10, 15, 20 mil processos. Como é que eu posso me debruçar com o cuidado necessário em cima de cada um desses processos para poder julgar? Quer dizer, é uma atividade que demanda um poder sobre-humano para poder ser justo, rápido e eficiente. Então, essa unificação também vai trazer muitos benefícios para a Justiça do Trabalho como um todo. Como um todo. Como um todo. Todo o sistema se ajusta. Porque agora, para nós, é fundamental o que vai ocorrer nos tribunais. Porque ele uniformizou aqui, a nossa função passa a ser mais razoável, passa a ser mais eficiente e com uma maior qualidade jurisdicional. Porque nós vamos ter os fundamentos do voto vencedor, de todos os desembargadores e também do voto vencido. E de outros tribunais também. O que vai gerar uma segurança na hora de se apreciar a questão do Tribunal Superior do Trabalho. Porque hoje a gente tem fundamentos parciais. Depende do que foi dito naquele acordo, depende do que o advogado articulou no recurso. E isso traz uma absoluta insegurança. Porque eu posso decidir aqui, em função do que estava no processo, chegar mais à frente e ter um outro caso. E aí não ter jeito. Ok. Nós vamos fazer mais uma pausa e voltamos em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho. Hoje com o tema Uniformização da Jurisprudência. Bom, não seria função do TST fazer essa uniformização? Nós temos hoje uma mudança. Hoje quem uniformiza a jurisprudência pela nova lei, pelo código, são os tribunais regionais. O TST uniformiza, mas num outro sentido, de dar unidade entre os 24 tribunais do país. E aí extrair o sentido único da norma. Vamos imaginar que tenha um tribunal que entenda de forma A sobre uma determinada questão jurídica. E um outro tribunal entenda de forma B. Nosso papel vai ser dizer, para o país agora vale a forma A ou a fórmula B. É um sentido de unidade. É muito mais do que uniformização. É de dar a última palavra e estabelecer a unidade. E os tribunais é que irão uniformizar os casos concretos definindo as situações jurídicas. Então nós fizemos uma divisão de uniformização. Antes tudo era nosso. Você tem toda a razão. Era a nossa competência. Hoje metade é do tribunal e metade é a nossa. Porque a nossa competência é entre os tribunais e não dentro dos tribunais. A correção se dá exatamente aí. É dentro dos tribunais que mudou substancialmente os efeitos da lei para a uniformização da jurisprudência. Que antes não havia obrigação de se uniformizar dentro dos tribunais. O TST vai fazer esse acompanhamento, esse tipo de cobrança dessa unidade? Uniformização? Olha, nós temos primeiro feito um trabalho espontâneo e didático e pedagógico no sentido de orientar os tribunais, aproximar, porque realmente nós somos uma instituição. Não há uma separação TST, tribunal, juiz de ministério. Nós somos todos membros de uma mesma instituição e o resultado final é que nós estamos buscando. Então, é um trabalho conjunto para que possamos aperfeiçoar o sistema, saindo na frente dos tribunais de justiça e dos tribunais federais, para fazer com que a justiça do trabalho dê uma resposta muito grande à sociedade. Porque, diferentemente das questões civis, comerciais e penais, a nossa resposta é muito importante para a estruturação social e econômica do país. Eu não posso trabalhar com uma insegurança econômica, eu não posso trabalhar com uma insegurança de direitos. Então, a nossa resposta diz a cada cidadão brasileiro diretamente. Ele está trabalhando hoje, a empresa está funcionando hoje. E eles precisam de saber aonde eles vão, como eles vão e o que eles fazem. E se nós conseguimos fechar esse sistema, nós vamos dar muita segurança ao país e possibilitar que a justiça do trabalho seja uma alavanca ao desenvolvimento social e econômico do país. O senhor foi presidente da comissão de documentação do TST, né? Qual a importância da preservação desses documentos para a história mesmo do tribunal? Olha, eu tenho um apreço singular com essa comissão de documentação, tanto que eu presidi por dois anos e depois fui reeleito por mais dois. É a história do Brasil, contada pela ótica da justiça. Porque nós temos ali os primeiros processos que envolviam, inclusive, trabalhos escravos. Nós temos a história do início do trabalho nas diversas regiões do país, as grandes greves que levaram à aquisição de direitos. Temos momentos importantes de ruptura institucional e seus reflexos na história do trabalho. E mais, é a preservação do trabalho para o Brasil. O trabalho, por mais que queiram, às vezes, criticá-lo no sentido de que é importante uma relação civil, mas o trabalho é que dignifica o homem. Hoje, um trabalhador que não tem um emprego, não tem uma expectativa, em qualquer lugar do mundo, nós estamos vendo essa tragédia tenebrosa na Europa, em que os refugiados do Oriente Médio estudam em busca de quê? De trabalho, de segurança, de oportunidade na vida. E a justiça do trabalho tem essa importância, que é resgatar, através da sua memória, a dignidade do trabalho. O trabalho só é fecundo se é feito com o seu devido reconhecimento. A legislação trabalhista, ela existe para que dê dignidade ao trabalho prestado e que o ser humano não seja mais coisa. Ele não seja motivo de um instrumento de pressão do empregado ou de matemática do empregador. Ele é um motivo de respeito. E juntos, empregado e empregador, eles têm condição de construir uma grande empresa e desenvolver o país. E é nessa ideia que nós construímos a memória. E com isso, fizemos hoje um trabalho longo, preservando vários documentos. Trabalho em parceria com todos os tribunais. Há tribunais que desenvolveram a memória de uma forma bastante ampla. E não pode haver um país que esqueça do seu passado, da sua história. E é isso que a gente resgata, só que pelo prisma da justiça. E é uma preocupação de passar essa história para a população, de dar acesso à população, a esse acervo, por exemplo. Sim, nós temos também lá a divulgação disso, com a presença de escolas que participam de eventos preparados pela memória em seus diversos segmentos, no trabalho do campo, no trabalho desportivo, no trabalho industrial, no trabalho comercial. É uma divulgação para que se crie uma consciência já nas crianças, sobretudo as crianças mais carentes, da importância de se trabalhar e da importância de se ter respeito pelo trabalho. Mas é uma coisa muito gratificante. Bom, agora a gente vai conferir o quadro julgamentos. Vamos acompanhar o resultado de mais um julgamento das turmas do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará. A terceira turma do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará condenou a empresa Vicunha Teixo a contabilizar como horas trabalhadas o tempo gasto por um empregado para vestir o uniforme e para se alimentar. O funcionário relatou que em média gastava por dia 40 minutos para realizar as duas atividades e que esse tempo não era considerado pela empresa como expediente trabalhado. Na visão dos desembargadores, o tempo gasto pelo empregado para trocar o uniforme ou para o consumo da alimentação no estabelecimento da empresa constitui tempo à disposição do empregador e deve ser remunerado como trabalho extraordinário. A empresa vai pagar os 40 minutos excedentes a título de horas extras por dia de trabalho acrescidos de 50% e reflexos sobre férias, 13º salário, FGTS e multa de 40%. A decisão ainda cabe recurso. O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará possui três turmas. Os julgamentos das turmas acontecem na sede do TRT, que fica na Avenida Santos Dumont, 3384, na Aldeota. Ministro, obrigada pela presença e pelos esclarecimentos. O prazer foi todo meu, um grande prazer. Muito obrigado. Obrigada. Bom, o programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT Ceará no site www.trt7.jus.br Você também pode tirar dúvidas sobre direitos trabalhistas no programa Minuto do Trabalho, transmitido pela rádio CBN todos os dias. O programa Justiça do Trabalho está disponível no nosso site. Você também pode participar com dicas e sugestões. É só enviar para o e-mail justiçadotrabalho.trt7.jus.br ou ligar para 85-3388-9426. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho